Música Música Nem mesmo a forte chuva que caiu na manhã deste domingo Foi suficiente para espantar os participantes do pedalando e conhecendo Piracuara Cerca de 50 ciclistas não se importaram com o mau tempo E participaram da etapa trilhas na natureza Onde percorreram estradas e trilhas na região rural do município E passaram por chacras das margens da empresa Piracuara 2 Em locais de mata preservada Essa foi a última etapa de 2013 do projeto Que em 5 oportunidades reuniu centenas de ciclistas em Piracuara No início da manhã começaram a chegar os primeiros ciclistas no centro de informações turísticas Por volta das 9h15 o comboio seguiu rumo às trilhas Logo no início uma forte chuva surpreendeu o grupo Mas não desanimou os aventureiros que seguiram animados acompanhados pela equipe de apoio Música Na vila do Colono uma rápida parada para descanso e manutenção em algumas bicicletas Em seguida o grupo chegou ao trecho considerado de maior dificuldade de adrenalina Após pedalarem por chacras das margens da represa e em pequenas trilhas de mata fechada Os ciclistas retornaram à estrada rural e concluíram o passeio na colônia Santa Maria do Novo Tirol Para o próximo ano serão programados percursos inéditos A intenção é divulgar outros locais do município e proporcionar novos passeios aos participantes Música 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 Música